E pode parecer clichê, e mais amor eu e você É como a lua e o mar, e tem que acontecer E se a gente se perder, eu não quero nem saber Esse amor tá no ar, e tem que acontecer E vem, igual nós dois não tem, e você faz tão bem Faz tão bem, que eu tô querendo te roubar um beijo E você é louca por mim, e quando a gente se encontra é assim Não tem fim, não tem fim, esse é o nosso desejo E quando a noite chegar, vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar, vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer E pode parecer clichê, e mais amor eu e você É como a lua e o mar, e tem que acontecer E se a gente se perder, e eu não quero nem saber Esse amor tá no ar, e tem que acontecer E vem, igual nós dois não tem, e você faz tão bem Faz tão bem, que eu tô querendo te roubar um beijo E você é louca por mim, e quando a gente se encontra é assim Não tem fim, não tem fim, não tem fim Esse é o nosso desejo E quando a noite chegar, vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar, vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer Meu ego Vem, gostei da rocha, vem Serinal do show, vivo Mais um que é sucesso Serinal do show, vivo Vem, curtiu a rocha, menino Porque não me atendeu Quando você tava com seus amigos Perdi-se ligações, brincou comigo Chegou em casa e fingiu que nada aconteceu Vem, disse, estou mentindo Me enviar uma foto sua E esse do seu lado não sou eu Olhar na minha cara e me diz Se tava me traindo E otário Olha pra mim e ver se eu sou otário Chegou tão tarde e me deixou em casa E deve estar achando que eu sou otário E otário Olha pra mim e ver se eu sou otário Chegou tão tarde e me deixou em casa E deve estar achando que eu sou otário Arrocha e vem, vá Serinal do show, vivo Vem, gostei da rocha, neguinho Por que não me atendeu Quando você tava com seus amigos Perdi-se ligações Perdi-se ligações, brincou comigo E cheguei em casa fingindo que nada aconteceu Me disse, estou mentindo Me enviaram uma foto sua E esse do seu lado não sou eu Olhar na minha cara e me diz Se tava me traindo E otário E otário Olha pra mim e ver se eu sou otário Chegou tão tarde e me deixou em casa E deve estar achando que eu sou otário E otário Olha pra mim e ver se eu sou otário Chegou tão tarde e me deixou em casa E deve estar achando que eu sou otário Sucesso, Rocha e Vem, vá Mais uma brinda aqui, o signal do show ao vivo Meu Rocha Deveria ter passado algo em gel no peito Evitado o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que vírus Quando ela me traiu, eu fiquei de cama Num boteco ou dei mais de uma semana Doente de amor, vivendo o drama Com soro de cinquenta e um na veia Com injeção, conhaque de noite, de manhã, de tarde Me curei, na judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior E ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior E ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Um soro de cinquenta e um na veia Com injeção de conhaque de noite, de manhã, de tarde Me curei, com a judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior E o coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Sem não do chão, vim vô Vem arrochando, menino Mas eu quer sucesso Sem não do chão, vim vô Vem com seu arrocha, neguinho Já faz uma semana que eu tô limpo de você De olhar suas histórias, não senti saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão é cairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão é cairei Já faz uma semana que eu tô limpo de você De olhar suas histórias, não senti saudade Zero curtida, zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão é cairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão é cairei Sucesso Mais uma de sucesso Senão é o show vivo Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clandou meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram, não volta pra mim Rackearam-me Rackearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Rackearam-me Rackearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clandou meu chip E só pra te avisar Me pedi Rackearam-me 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 Nem tudo que eu posso é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto E pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada E só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo e não Tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível E pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada E só para em casa no domingo E na beijada eu sou o nada que tinha tudo e não Tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível Rocha e bem, neguinho Cernal do show vivo Mas nunca é sucesso Cernal do show vivo Vem pro seu afastamento Cheia de mania Toda dengosa Menina bonita E sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Eu quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Se eu tô na sua casa Quero ir num cinema Você não gosta Um hotelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Essa barra quer gostar de você Essa barra quer gostar de você Sucesso, neguinho Sucesso Um abração pra recado do Renovimóveis e Eletro Com o parceirozinho da barra Temos junto, irmão Cheia de mania Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber Eu fico sem saber o que fazer Eu quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Se eu vou na sua casa Quero ir no cinema Você não gosta Um hotelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você É 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 Eufim aa Flux Pers tiếp Di, 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 di Mais um que é sucesso Serre na Lúcia Alvivo Vem curtir a rocha menino Agora já é tarde pra falar De arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia Com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz E que separação eu nunca quis Eu vou contar, você vai ver E que a traidora foi você Ednauba A culpa é toda sua E se você tem em casa Ednauba Por que foi procurar na rua Ednauba A culpa é toda sua E se você tem em casa Ednauba Por que foi procurar na rua E pra cantar comigo Vou convidar meu parceiro Cleitinho Sato Agora já é tarde pra falar De arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia Com saudade da família Eu vou contar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Que separação eu nunca quis Eu vou contar, você vai ver E a traidora foi você E a traidora foi você O Ednauba A culpa é toda sua Se você tem em casa Ednauba Por que foi procurar na rua O Ednauba O Ednauba A culpa é toda sua Se você tem em casa Ednauba Por que foi procurar na rua Olha meu parceiro Rinaldo Chão Por esse convite maravilhoso Meu brother Tamo junto Oh paixão ferré Mais um pra relembrar Vem Você é Rinaldo Chão Vem Vem curtir a rocha menino Vem Mesmo que eu sou pra Pode ir Mas quando voltar Não estarei aqui A te inspirar Desse lugar Você não vai me encontrar Você disse que me amava Eu de boba acreditava Nesse seu falso amor Que tanto me enganou Vá Eu agora não te amo mais Já não sou aquele bobo rapaz Que você me enganou Com palavras de amor Mas não se esqueça Eu sempre te amei Eu não mereça Tudo que você me fez Que me fez Que me fez Que me fez Vem Vá Mesmo que eu sou pra Pode ir Mas quando voltar Não estarei aqui A te inspirar Desse lugar Desse lugar Você não vai me encontrar Você disse que me amava Eu de boba acreditava Eu de boba acreditava Nesse seu falso amor Que tanto me enganou Vá Eu agora não te amo mais Já não sou aquele bobo rapaz Já não sou aquele bobo rapaz Que você me enganou Com palavras de amor Mas não se esqueça E eu sempre te amei Que eu não mereça Tudo que você me fez Que me fez Que me fez Que me fez Show! Sucessão! Mais só pra relembrar sucesso Sem nó do chão Vivo E eu não te amo Vem Você Está tão diferente E não é aquela Que eu conheci Seus cabelos Tão bonito O seu corpo E me faz feliz Menina E lembre-se de mim E você sabe que eu te amo E voltes para mim E menina E lembre-se de mim E você sabe que eu te amo E voltes para mim Você Não é aquela E você sabe que eu te amo E você sabe que eu te amo E você sabe que eu te amo Está tão diferente Está tão diferente E não é aquela E eu conheci Seus cabelos Seus cabelos Tão bonito Seus cabelos Tão bonito E você sabe que eu te amo E voltes para mim E menina E lembre-se de mim E você sabe que eu te amo E voltes para mim Mais um quer sucesso Vamos relembrar, menino Vem gostar, Rocha Já cansei De falar pra você Que eu te amo Já cansei De falar Pra você Da minha paixão Vou me distrair Vou me divertir No salão de jogo Você é a bola da vez Que você Deixou passar Eu vou me divertir Eu vou me distrair No salão de jogo E você é a bola da vez Que você Deixou passar Meu coração Da ilusão Jurando que você Me amava Nesse jogo Eu não fui nada Minha jogada Só tava errada E só você Fazendo um gol Que amor é esse E me deixe E me deixe Que amor é esse E me deixe E me deixe Ao vivo Que amor é esse Me deixe Me deixe Já cansei De falar Pra você Que te amo Já cansei De falar Pra você Da minha paixão Eu vou me distrair Eu vou me divestir No salão de jogo E você é a bola da vez Que você Deixou passar Eu vou me distrair Eu vou me divestir No salão de jogo E você é a bola da vez Que você Deixou passar Meu coração Da ilusão Jurando que você Me amava E nesse jogo Eu não fui nada Minha jogada Só tava errada E só você Fazendo um gol Que amor é esse E me deixe E amor é esse E me deixe E amor é esse E me deixe Que amor é esse Me deixe Eu sou amigo, veja só a minha história Escute bem, por favor, preste atenção Toda noite me sento naquela mesa Tomo dez, doze cerveja, até deita-me no chão Reconheço que sou inconveniente O motivo dá para compreender Eu namorei, fiquei noivo e me casei A mulher que eu mais amei, hoje vive com você Eu namorei, fiquei noivo e me casei A mulher que eu mais amei, hoje vive com você Garçom amigo, presta atenção Você conquistou o corpo, mas faltou o coração Garçom amigo, presta atenção Você conquistou o corpo, mas faltou o coração Esse bar, sei que ela é gassonete Não merece a vida que ela quer Na nossa casa tinha tudo o que queria Até na cama eu levava o seu café Sei que ela hoje vive arrependida Garçom amigo, veja as coisas como é Na sua mesa eu não faço mais dormida Vou encerrar a bebida e vou levar minha mulher Na sua mesa eu não faço mais dormida Vou encerrar a bebida e vou levar minha mulher Garçom amigo, presta atenção Você conquistou o corpo, mas faltou o coração Garçom amigo, presta atenção Você conquistou o corpo, mas faltou o coração Garçom amigo, presta atenção Você conquistou o corpo, mas faltou o coração Garçom amigo, presta atenção Você conquistou o corpo, mas faltou o coração Vem na roxinha, vai Sem rinal do chão, vivo Vem, bebê Nosso amor é proibido Escute que eu lhe digo Ouve o paixão Se alguém lhe perguntar Se eu sou o seu amor Diga que não Se alguém lhe perguntar Se eu sou o seu amor Diga que não Você é o grande amor da minha vida Você é a preferida Que mora no meu coração Eu estou Falando sincera É com você que eu espero Meu amor, minha paixão Você é o grande amor da minha vida Você é a preferida Que mora no meu coração Eu estou Falando sincera É com você que eu espero Meu amor, minha paixão Nosso amor é proibido Escute que eu lhe digo Escute que eu lhe digo Viu, paixão Se alguém lhe perguntar Se eu sou o seu amor Diga que não Se alguém lhe perguntar Se eu sou o seu amor Diga que não Você é o seu amor Você é o grande amor da minha vida Você é a preferida Que mora no meu coração Eu estou Falando sincera É com você que eu espero Meu amor, minha paixão Você é o grande amor da minha vida Você é a preferida Que mora no meu coração Eu estou Falando sincera É com você que eu espero Meu amor, minha paixão A preferida Que mora no meu coração Cernal do chão Viu, vô Falando sincera É com você que eu espero Meu amor, minha paixão